Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da área de Engenharia de Software. Meu nome é professor Jackson Henrique. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento ágil do processo de desenvolvimento de software. Nas últimas aulas nós falamos sobre o software em si. Depois tivemos uma aula para falar especificamente sobre a Engenharia de Software e o processo de desenvolvimento de software, ou seja, as etapas desse processo que foi estabelecido na Engenharia de Software, as etapas do processo genérico, que nós chamamos hoje de processo padrão. Depois nós vimos os primeiros modelos de processo de software, os chamados modelos prescritos, prescritos, opa, prescritivos, eu sempre confundo essa palavra. Também chamados de modelos tradicionais. Falamos então aí do clássico, o rádio, o incremental, o espiral, né? Quem está acompanhando, quem estuda comigo também no Instituto Federal de Rondônia teve uma lição bem legal também sobre a metodologia HUP, o processo unificado, enfim. Então a gente viu os modelos tradicionais, a gente lá na aula de processo de software, a gente viu que existiam os modelos considerados tradicionais, os modelos ágeis, e a gente vai ver iniciar essa etapa falando de modelos do desenvolvimento ágil. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o modelo ágil, ok? Então, o desenvolvimento ágil, né? Ele também é chamado de engenharia de software ágil, combina uma filosofia e um conjunto de diretrizes voltados para o desenvolvimento de software. Então, esse desenvolvimento ágil, ele vai trazer uma série de práticas, né? Valores, princípios, que os modelos de desenvolvimento ágil devem seguir, tá? Então, a gente vai ver de onde surgiu esse desenvolvimento ágil, não surgiu do nada, surgiu de um documento chamado Manifesto Ágil, e a gente vai ver o que esse documento traz, né? Os pilares desse documento, e aí a gente vai verificar que as metodologias ágeis, como o Scrum, o XP, todas vão vir derivando desse Manifesto Ágil, ok? A filosofia do desenvolvimento ágil, ela vai encorajar os seguintes aspectos. Primeiro deles, satisfação do cliente, certo? Então, o cliente precisa estar satisfeito com o produto que está sendo criado para ele, e a entrega incremental do software logo de início. Ou seja, o desenvolvimento ágil utiliza aquele ciclo de vida incremental que eu expliquei na última aula. Ou seja, nós vamos construir no software um pouquinho de função, um pouquinho de requisito por vez, e aí, ao final de um ciclo, de um tempo estimado, nós entregamos a versão do software com essas novas funções que foram desenvolvidas naquele ciclo, também chamado de interação, ok? Então, o desenvolvimento ágil utiliza um modelo incremental, ok? Segundo a filosofia do desenvolvimento ágil, é equipes pequenas e altamente motivadas. Então, o desenvolvimento ágil vai trabalhar sempre com equipes pequenas, tá? Até, no máximo, 10 pessoas é aí o padrão que o desenvolvimento ágil prega, tá bom? Quanto menor a equipe, melhor, tá? Porque a gente vai ver que isso influencia em várias características, como comunicação, né? Facilidade de trabalhar em par, entre outras várias práticas que o desenvolvimento ágil traz, que eu vou explicar para vocês ao longo dessas aulas sobre o desenvolvimento ágil, ok? Métodos informais e adaptáveis. Então, as metodologias ágeis, elas não trazem, por exemplo, um processo de software muito carregado, com muitas etapas, com muito vai e volta, com muitos artefatos. Como, por exemplo, uma metodologia, considerada tradicional, como o RUP, tá? Ele vai trazer um processo mais limpo, mais ágil, mais fácil, mais didático também, e ele não traz aquela abordagem de orientação ao objeto, que, por exemplo, uma metodologia como o RUP traz, ou um aspecto de análise de riscos, como, por exemplo, um espiral traz, ok? Então, ele vai trazer algo mais adaptável, tá? A metodologia, ela tem os passos dela, mas a ideia é que ela seja adaptável conforme as necessidades da equipe, ok? Então, o projeto de software, a documentação do software, né? Os artefatos de engenharia de software são produzidos, sim, tá? Aliás, isso eu vejo muita gente errando ao falar que não é produzido, não. Sim, é produzido com toda certeza, só não é produzido, são produzidos apenas os artefatos mais importantes, né? Em vez de você desenvolver lá 10 diagramas da OML, você pode se desenvolver tranquilamente um projeto aí, tranquilo, de médio porte com 4 artefatos de OML, por exemplo, tá? Então, o projeto de software existe da mesma forma no metodologiário, só que ele é bem menor, ele é bem mais simples do que um projeto construído com uma metodologia totalmente baseada em orientação a objeto, tá bom? Simplicidade global do desenvolvimento. Essa filosofia é interessante porque a gente vai ver que tem algumas práticas voltadas para a simplicidade. O que é a ideia da simplicidade? Simplicidade é o seguinte, sempre faça aquilo que vai ter mais importância de uso prático para o seu cliente. Vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente fez um levantamento de requisitos e a gente desenvolveu, tem 100 funcionalidades a ser desenvolvida. Primeiro, eu vou desenvolver as 20 funções que o cliente mais vai utilizar. E dessas 20 funções, eu vou desenvolvê-las de forma muito simples, tá? Em termos de, por exemplo, visual, visualmente falando. Eu tenho que desenvolver algo que seja funcional, inicialmente funcional para entregar isso rapidamente para o meu cliente. Por isso que é desenvolvimento ágil. Primeiro eu entrego aquele, vamos colocar assim, eu gosto muito de dizer esse exemplo. Primeiro eu vou entregar aquele software, aquela interface de 1,98 para ele. Para ele poder já começar a utilizar o software, cadastrando os produtos dele, os clientes deles, etc. Depois eu vou refinando esses requisitos, tá? Afim de melhorar a interface. Mas isso eu faço lá na etapa já avançada do meu processo. Então essa é a ideia de simplicidade, tá? Muito bem. Por que é importante o desenvolvimento ágil? Porque o ambiente de negócios hoje em dia, né? O ambiente onde a gente vive hoje é extremamente mutável, né? Isso nem precisa mais ficar explicando isso, né? Hoje novas tecnologias, novos processos, novas formas de negócio surgem diariamente, novas tecnologias também. E a gente tem que ter um processo de criação de software também bastante mutável. A engenharia ágil de software representa uma alternativa razoável. A engenharia convencional, que são aqueles considerados modelos tradicionais que eu expliquei para vocês nas últimas videoaulas, ok? O desenvolvimento ágil poderia ser melhor denominado pequena engenharia de software. Como eu falei, os artefácios de engenharia de software, o projeto existe mais e de forma reduzida. As etapas de análise, projeto, construção, teste e suporte permanecem iguais. Isso aí não muda, porque toda metodologia precisa seguir o processo de desenvolvimento de software padrão ou genérico, né? Que era analisar, projetar, construir, testar e entregar. Isso aí é ponto pacificado. Já falei isso várias vezes para vocês. Porém, os artefatos gerados nessas etapas são reduzidos a um conjunto de tarefas que levam a equipe de projeto à construção e entrega constante. Então, a forma que é dividida, dentro de cada fase, a gente vai estabelecer atividades, identitividades, tarefas, e cada tarefa tem um início e um fim. Então, isso torna o processo mais previsível. A gente consegue estimar custo e tempo melhor. Os artefatos, eles são construídos de forma incremental também. Então, por exemplo, eu não vou lá e construo o documento de requisito toda uma vez. Eu vou construir esse documento de requisito de acordo com os incrementos que estão sendo gerados, tá? Então, o projeto de software também é construído de forma incremental, tá bom? Beleza. De onde surgem, então, esses valores? Surgem do manifesto ágil. O manifesto ágil é um documento que surge em 2001, tá? Então, a gente já tem 20 anos do manifesto ágil. Em termos de informática, isso é muito novo, tá? Se você tem uma ideia, em 2001, a gente já tinha, né? Grandes softwares desenvolvidos no mundo já, grandes sistemas comerciais. A gente já tinha aí uma ideia de sistemas ERP já. Então, já era... A engenharia de software, em 2000, já era algo bem estabelecido, tá? Mas aí surgem esses caras, né? Esses 17 desenvolvedores, foram 17 caras, tá? É o Kent Beck, o Jim Higgsmit, mais 15 notáveis desenvolvedores. Eles se reuniram, né? Num chamado Alina Saajo, para debater, tá? E criar princípios que melhorassem o processo de desenvolvimento de software. É importante destacar também que esses caras, eles não foram escolhidos por acaso. Esses 17 desenvolvedores, eles já tinham bolado vários princípios desses serviços nas equipes ou empresas deles, tá? Por exemplo, o manifesto ágil é de 2001, só que a base, por exemplo, da metodologia Scrum é antes, é da década de 90. Por quê? Por exemplo, o Kent Beck, que é o criador do Scrum, ele já tinha trabalhado na... Ele já estava criando a metodologia. O que aconteceu é que vários caras tinham várias ideias boas, né? Já tinham vários métodos que eles estavam criando na época disso, desse manifesto. Eles juntaram e falaram assim, pô, como é que uma tempestade de ideia, sabe? A galera pegou as melhores práticas que cada um deles utilizavam na construção de softwares e juntaram isso tudo em um documento chamado manifesto ágil, ok? Essa aqui é a fotinha deles, desses caras. Tem alguns novos, outros bem velhinhos. Tá? Muito bem. Através dessa aliança, passaram a valorizar os seguintes aspectos do processo de desenvolvimento de software. Então, indivíduos e interações, em vez de processo e ferramentas, tá? Esse texto pessoal que eu estou lendo, por exemplo, é o texto direto lá do manifesto ágil, tá bom? Isso aqui é a letra do documento mesmo. Então, a valorização que eles começaram a pensar, eles passaram a valorizar mais dentro do processo de construção de um sistema, indivíduos e interações em vez de processos, tá? Software funcionando em vez de uma documentação abrangente. Então, pra que você ter um projeto de software de 500 páginas com 300 artefatos UML se você não tem um software que funcione direito? Então, a ideia é que eles inverteram a chave, tá? Primeiro, a gente faz o software funcionando no filé. Aí, conforme a gente vai construir esse software show de bola, top, ágil e etc., a gente vai construindo esse processo. A gente vai construindo esse projeto de software. A colaboração do cliente em vez de negociação por contrato. Então, em vez de ter o cliente afastado do processo, trouxeram o cliente para dentro da equipe de desenvolvimento. E isso, além, por exemplo, o modelo espiral, por exemplo, a gente tem a participação bem efetiva do cliente, né? A cada fase chama o cliente, valida, etc. Aqui não, aqui não é chamar o cliente ao final de cada fase, é trazer o cliente, sim, literalmente, para dentro do processo de construção. O cliente tem que estar disponível, ou uma pessoa indicada para ele, todos os dias durante o desenvolvimento, tá? Isso fez uma diferença enorme na criação do produto. Responder a modificações em vez de seguir um plano. Então, lógico, você tem um plano, você estabelece um plano, você estabelece uma meta, mas esse plano tem que ser mutável. A ideia, todo método ágil trabalha com adaptação. Esse é o ponto central, ok? Então, os métodos ágeis foram desenvolvidos num esforço para superar as fraquezas percebidas na engenharia de software convencional, ou seja, naqueles métodos tradicionais. Não é contrário à prática de engenharia de software e pode ser aplicado com uma filosofia, tá? Então, a gente vai ver que esses princípios do manifesto ágil pode ser aplicado em qualquer modelo. Eu posso, por exemplo, pegar um modelo espiral, por exemplo, e aplicar, juntar isso, unificar isso, né? Junto com o modelo, pegar os princípios ágeis, juntar isso num modelo tradicional e aplicar isso dentro da minha empresa. Por exemplo, um exemplo clássico disso é o próprio RUPI, o próprio metodologia de um processo unificado e racional. Ela surge como um modelo tradicional, bem estabelecido, bem rígido, tá? Só que, conforme foi avançando o tempo, hoje você tem uma versão, a gente considera isso como uma versão do RUPI ágil, entendeu? Então, até um aluno também falou, ah, professor, você explicou que o RUPI é um processo tradicional, né? Que ele é muito carregado, etc. Mas eu vi, eu assisti um vídeo de aula de um professor falando que o RUPI era ágil. Eu falei, sim, é porque existe já, como o RUPI evoluiu, né? Existe, sim, o manual do RUPI lá, tradicionalzão, você pode baixar do site da IBM e tem a versão do RUPI com os princípios ágeis, tá? Então, tem essa diferença, tá? Porque essa é a ideia, a ideia aqui é mais uma questão de princípios mesmo que pode ser aplicado em qualquer modelo, tá bom? Beleza, que princípios são esses, então? Quais são os doze princípios do manifesto ágil, tá? Que vão guiar todos os modelos, todas as metodologias ágeis, ok? Então, vamos ver cada um deles. Beleza, o primeiro princípio é, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente desde o início, por meio da entrega contínua de software com valor agregado. O que é o valor agregado aqui? É valor agregado para o cliente, ou seja, as funcionalidades que ele escolheu, que tem valor para ele, tá? Que faz mais sentido ele receber primeiro. Então, esse é o primeiro princípio, é usar um modelo, um ciclo de vida incremental, que eu vou construindo o software de pouquinho em pouquinho, entregando esse pouquinho, tá? Para satisfazer ele desde o início com o valor agregado. Dois, mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo que tardiamente no desenvolvimento. Processos já ágeis tiram montagem da mudança, desculpa, visando vantagem competitiva para o cliente. Então, é o seguinte, a gente estabelece lá quais requisitos vão ser desenvolvidos numa interação, só que durante a interação, se o cliente quer mudar alguma coisa, se ele quer tirar um requisito e adicionar outro, porque a empresa dele está demandando isso, a gente faz isso e pronto, tá? É lógico que falar isso às vezes parece muito fácil, mas não sei se você já é um desenvolvedor de software, mas você sabe que quando você tem um plano seguindo aquele plano bonitinho, você está analisando aquela funcionalidade, você está construindo ela. Pô, no meio do processo o cliente pede para você mudar isso tudo ou largar aquilo e começar a fazer outra coisa, é muito chato isso, tá? Então, esse é um princípio que a gente tem que exercitar no meio do processo de desenvolvimento de software, tá bom? Três, entrega de softwares funcionando frequentemente, a cada duas semanas até dois meses, de preferência no menor espaço de tempo possível. Ou seja, as iterações, esse ciclo, né? Essa iteração, ou seja, aquele tempo que eu pego um pouquinho de requisitos e entrego para o cliente, o manifesto ágil diz que não pode passar de dois meses, tá? As metodologias vão trazer isso estipulado. Por exemplo, a metodologia XP, que é o Extreme Programming, né? Ela é extrema, é uma semana só. A cada semana, você tem que entregar alguma coisa para o cliente. Já o Scrum, por exemplo, ele traz de duas semanas a um mês, só que é meio que pacificado mesmo na literatura, que é duas semanas. Então, o Scrum, a cada duas semanas, ele vai entregar algum produto, tá? Para a sua empresa, para o cliente dele. Então, quanto menor o tempo que tu demora para entregar uma nova versão do software, melhor. Quatro, pessoas de negócio, aqui no caso são os clientes ou os usuários e desenvolvedores, devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Ou seja, o cliente precisa diariamente estar disponível para responder as perguntas ou testar um artefato e etc, tá? É lógico, pessoal, que esse cliente não vai estar lá dentro da empresa. Gente, a gente está no século XXI, tá? Esse cliente vai estar disponível no celular, no WhatsApp, na videoconferência, ok? Cinco, construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles. Pessoal, vocês vão ver que as metodologias ARDS focam muito na equipe, tá? Então, foca-se muito no indivíduo da equipe. Então, eu preciso ter uma equipe motivada, eu preciso... A gente vai ver nas metodologias que o papel do líder, ele é quase que um... Ele é um coach, né? Essa figura do coach, hoje em dia, que tem de motivador, bora, galera, bora fazer isso, você é capaz... É mais ou menos essa é a ideia, tá? Eu não tenho certeza, estou até dizendo, mas eu acho que essa figura do coach aí deve ser até tirada das metodologias ágeis, tá? Não tenho certeza, estou só especulando. Muito bem. Sexto, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face, olhando para a cara um do outro, tá? Percebam que isso hoje é uma coisa muito fácil, né? A gente tá numa era que você fazer uma videoconferência é muito simples, mas você tem que entender que quando isso nasceu lá em 2001, isso não existia, tá? Não existia videochamada em 2001, quando surgiu o manifesto ágil. Então, hoje é uma coisa que acontece muito naturalmente, tá? Então, a gente... Porque o que eles falavam aqui? A equipe tinha que estar todo mundo na mesma sala, no mesmo local para você ver o seu colega. E isso hoje ainda é, sim, muito exercitado pelas equipes de desenvolvimento. Todo mundo na mesma sala, todo mundo se enxergando. Mas, claro, se a pessoa não está lá no meio da sala, ela tá disponível num Meet, por exemplo, em uma videoconferência. Sete, software funcionando é a principal medida de progresso, tá? Ou seja, é considerado o processo estar funcionando, ou seja, o meu processo de desenvolvimento de software está sendo bem-sucedido em um projeto se eu tenho um software de qualidade funcionando. Ponto. Se eu ia entregar duas versões, eu ia entregar a primeira versão para o cliente com duas semanas, e deu dois meses e eu não entreguei nada, então o meu processo está com problema sério. Então, a medida no desenvolvimento ágil é o software entregue para o cliente funcionando top. É isso que importa, tá bom? Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os desenvolvedores e clientes devem ser capazes de manter um ritmo constante. Isso é legal porque a gente vai ver que as metodologias ágeis vão trabalhar com práticas, por exemplo, práticas de desenvolvimento sustentável, ou seja, a quantidade de horas que a equipe tem que trabalhar. Um desenvolvedor sobrecarregado não produz corretamente. Por quê? Primeiro, porque é algo muito simples. O software é um produto da mente. O software nasce aqui na cabeça da gente. Não é uma escrivania que o cara vai lá e bate um artelo e constrói ela. É da mente. Então, eu preciso de uma mente saudável, preciso de uma mente limpa, preciso de uma mente motivada e descansada. Então, hora extra em desenvolvimento ágil não existe, tá, pessoal? É ritmo tranquilo de 30 a 40 horas por semana somente e ponto final. Isso é uma prática que a gente vai ver nas metodologias ágeis que vem do manifesto ágil. Nove, atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto facilita uma agilidade. Ou seja, eu preciso de uma equipe, obviamente, motivada, um ritmo de desenvolvimento sustentável, mas eu preciso de uma equipe que tenha conhecimento técnico. Eu preciso de uma equipe com a qualidade técnica muito boa. e ao bom projeto é saber fazer um bom projeto também, agiliza muito. Ou seja, saber fazer os artefatos de engenharia de software. Ou seja, eu preciso de um bom desenvolvedor de software para que isso funcione corretamente. Aqui, simplicidade. Lembra que eu já expliquei para vocês o que é simplicidade agora há pouco. É um princípio do manifesto ágil. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. É essencial. Ou seja, faça o primeiro aquilo que é necessário. Aquelas funcionalidades que o cara vai usar uma vez no ano, uma vez a cada mês, uma vez a cada 12 meses, a gente deixa para fazer isso por último. Tá bom? É mais ou menos igual a história do Excel. Gosto muito de usar esse exemplo. O Excel, quantos por cento de ferramentas tu acha que tu usa do Excel? O do Word, por exemplo. Existe até uma pesquisa na internet bem famosa que gê em torno de 5% a 10% que nós usamos do Excel. Que é para fazer uma planilhinha lá, um cálculo de mais, de menos e de vezes e de dividir. Só que o Excel é uma ferramenta extremamente gigantesca. Existe uma infinidade de funcionalidades lá dentro. Dá para você fazer um programa com o Excel. Entendeu? Só que a gente não usa isso. Ou usa-se raramente. Então, é a mesma ideia. Primeiro, faz aquilo que a gente... Vamos colocar se fosse uma produção do Excel. Primeiro, a Microsoft faria o que a gente mais usa, que é as planilhas. Depois, ela vai implementar outras funcionalidades. E, por fim, 11, as melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem de equipes auto-organizáveis. Isso é um princípio muito legal, que é o gerenciamento de tarefas. Ou seja, uma equipe que se auto-organiza, que utiliza uma ferramenta de gerenciamento de tarefa para que na metodologia ágil não existe a figura do chefe. Do cara que faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não. A equipe, juntamente, ela conversando, ela se auto-organizando, cada desenvolvedor escolhe o que vai fazer. E isso é bem legal. Tanto é que a figura do líder não é o chefe. Ele não manda nada. Ele é apenas incentivo. O 12, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar efetiva. Então, sintoniza e ajusta adequadamente seu comportamento. E isso aqui tem a ver com as reuniões. A gente vai ver que as metodologias vão trazer uma série de reuniões que a equipe deve seguir. Reuniões diárias, reuniões semanais, reuniões de início e fim de projeto. A gente vai falar isso de acordo com a metodologia. Por fim, lembre-se, a agilidade pode ser aplicada a qualquer processo. Tá bom? Então, o processo ágil deve ser adaptado de forma incremental. Pra que a gente consiga ter, como eu falei, ao final de cada interação, eu entrego uma versão operacional do software e colho o feedback do cliente. Isso é extremamente importante. O processo se molda à necessidade do cliente e da equipe, não ao contrário, como eu já falei. Fatores humanos, características chaves de pessoas para trabalhar em uma equipe ágil. Competência. Saber fazer aquilo que ele se propôs a fazer, ou seja, ter competência técnica. Eu vou trabalhar num projeto e a minha parte, eu fui contratado no projeto pra dar um foco em banco de dados. Porque, cara, eu tenho que saber muito de banco de dados. Você tem que saber muito de SQL. Não adianta eu chegar lá e falar, ah, eu sei SQL, mas chega na hora eu não sabe nada. Então, já é um problema sério aí pra equipe. Foco comum, ou seja, senso comum. Isso é muito importante. Trabalhar sempre pensando na equipe e não no eu. Isso aí faz toda a diferença. E, aliás, pessoal, essas características aqui que eu estou falando não é só pra desenvolvimento ágil, não. Isso aqui serve pra qualquer trabalho que você for vir a ter aí na sua vida. Não sei a sua idade, se você já está no mercado de trabalho ou não, mas acredite em mim, faz toda a diferença. Eu trabalho desde os 15 anos e te garanto. colaboração, colabore com as pessoas, seja uma pessoa colaborativa, ajude quem precisa ser ajudado, tá? Não guarde o conhecimento pra você, compartilhe o conhecimento, ajude as pessoas. Capacidade de tomada de decisão, tá? É lógico que a gente tem que ser colaborativo, mas é importante a gente ser o cara que... Olha, a gente precisa fazer... Eu acho que a gente precisa fazer isso. Tomar uma decisão, tá? Ou seja, dar uma proposta pra que a equipe julga que era a proposta. Isso é muito importante. Ter iniciativa. Habilidade de resolver problemas vagos. Isso aqui é uma característica pra todo desenvolvedor que queira ser desenvolvedor. É saber pegar um problema que só tem metade da informação e a outra metade você ir correr atrás. Você fazer uma análise, você buscar, você pesquisar. Essa é a ideia. Desenvolvimento de software é isso. Respeito e confiança mútua. Ou seja, eu respeitar os membros da minha equipe e eu confiar neles. A confiança é extremamente importante dentro do processo. E, por fim, a auto-organização. Ou seja, eu ser uma pessoa organizada e junto com a minha equipe se auto-organizar. Ok? Bom, milhares de instituições e equipes de desenvolvimento de software do mundo utilizam o desenvolvimento ágil. Hoje é uma coisa já bem estabelecida. Diversos estudos sentidos, artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, surgem todos os meses sobre a eficiência do método ágil. A gente já tem várias e várias e várias pesquisas sobre isso. Em Paraná, que é a cidade que eu moro, e meus alunos do Instituto Federal de Rondônia moram, empresas como Elkatur, CBK, Tradição, entre outras, utilizam o método Scrum, por exemplo, que é um método ágil. Na verdade, o Scrum é o mais conhecido do mundo. Tá bom? Então, é algo extremamente comum, extremamente importante você aprender. As metodologias ágil, eu já até falei já em uma aula passada, mas as mais famosas hoje em dia é o XP e o Scrum, disparado. Aí nós temos o DSDM, o ESD e o FDD também, aí são as mais conhecidas. Eu vou falar também um pouquinho sobre o Kanban. O Kanban é a base do gerenciamento de tarefas dentro de uma metodologia ágil. É através do Kanban que eu consigo gerenciar, através do Kanban que eu gerencio minhas tarefas no desenvolvimento ágil e através do Kanban que eu consigo fazer que minha equipe se auto-organize. Sem ele, seria muito difícil as equipes se auto-organizarem. Então, o Kanban, ele é um conceito que vai surgir na Toyota. Foram os japoneses que inventaram essa forma de gerenciar as tarefas. Isso é bem legal. O objetivo principal do Kanban é mostrar visualmente onde se encontram os gargalos de tarefas complexas e priorizar a data de entrega do cliente, ou seja, a data de entrega do pedido ao cliente, obtendo assim uma mensagem de erro, uma margem de erro menor e tendo características em puxar a tarefa onde há maior capacidade de processamento e informações desculpa, é que eu não gosto de ficar lendo o slide é que quando eu acabo lendo eu acabo me perdendo. Onde há maior capacidade de processamento de informações e empurrar a tarefa onde visa a demanda solicitada pelo cliente, ok? Vou explicar para vocês o que está dizendo isso. Bom, esse é o Kanban. Pronto, vamos aí a prática. O Kanban, ele é formado basicamente, a primeira, o Kanban original é formado por três colunas e a partir dessas três colunas vocês podem adicionar outras colunas de acordo com a sua organização. Opa, voltando, eu tive que balzar aqui rapidinho. Muito bem, então nós temos aqui três colunas, né? E a partir dessas três colunas vocês podem adicionar outras colunas conforme a sua necessidade, mas o original é a coluna fazer, certo? Ou seja, onde eu vou adicionar as tarefas que eu ainda preciso fazer dentro daquele, dentro de um ciclo de tempo, de uma interação, tá? Geralmente, o Kanban original vai surgir ali em tarefas para serem realizadas no dia ou na semana. No processo de desenvolvimento de software é por interação, ou seja, a cada uma semana, a cada duas semanas. então aqui essas tarefas que eu ainda preciso fazer. Aqui vai conter as tarefas que eu estou fazendo, tá? Um momento, ou seja, onde a equipe está fazendo. É importante observar que cada tarefa dessa, né? Ou cada cartãozinho desse vai conter a descrição da tarefa que deve ser feita e cada cartãozinho vai carregar o nome da pessoa ou da dupla, depende da metodologia, que está responsável por aquela tarefa. Então, por exemplo, a tarefa que está aqui em a fazer, tá lá, ninguém, não tem nome de ninguém, ela tá em branco, ela tem a tarefa para fazer, mas não tem o dono. Quando eu estou livre, estou vago, né? Eu acabei de fazer uma tarefa, estou com tempo vago, eu vou vir aqui no meu quadro a fazer, vou pegar uma tarefa que eu quero fazer, eu escolho a tarefa, essa é a ideia, e vou lá, anoto o meu nome e jogo essa tarefa pelo quadro para o quadro fazendo, tá? A partir do quadro fazendo, aí tá lá, né? Eu tenho tempo para fazer essa tarefa, a ideia aqui também é que quando eu pego a tarefa, eu coloco no fazendo, eu estipulo a data e o horário que eu vou entregar. Essas tarefas que estão aqui no A Fazer, elas contêm também já um tempo estimado para ser feita, eu vou explicar como se estima as tarefas nas aulas sobre metodologias, no XP e no Scrum, por exemplo, tá? Então, assistam. E aí, beleza, peguei a tarefa e vou fazer. Terminei a tarefa, vim aqui no quadro, tiro a tarefa do Fazer e jogo no feito. Pronto. Essa é a ideia do Kanban. Essa é a ideia de gerenciar tarefas através de um quadro Kanban. Eu tenho visto também nos últimos anos, principalmente, alguns autores ou até profissionais fazendo matérias insights tratando o Kanban como uma metodologia ágil à parte, tá? Mas não é uma, ela não é uma metodologia. O Kanban é quase que um princípio, uma forma de gerenciar um determinado projeto. Tanto, eu compararia o Kanban, por exemplo, ao, ao, a prototipagem, tá? A prototipagem tem um modelo lá de protótipo, que eu expliquei para vocês na última aula, mas é um paradigma, é um princípio que pode ser aplicado em qualquer projeto. É a mesma ideia aqui do Kanban, tá? Então, o Kanban não é uma metodologia robusta e completa como, por exemplo, o Scrum. Ela é quase que um princípio, ela é um princípio que pode ser utilizado e é utilizado em várias metodologias ágeis. O XP usa o Kanban, o Scrum usa o Kanban e assim por diante, tá bom? Então, essa é a ideia, o Kanban é uma ferramenta, é uma técnica utilizada para o gerenciamento das atividades dentro de um projeto, de desenvolvimento de software. Beleza? Então, os três quadros principais são esses. Aí, alguns projetos adaptam, por exemplo, esse aqui eu peguei na internet. Aí, depois do feito, tem um quadro chamado checado, ou seja, o que que acontece? Esse quadro aqui eu acho bem legal e bem completo. Ou seja, depois de feito, alguém tem que pegar essa tarefa que foi feita e testar ela, fazer uma revisão nessa tarefa, tá? Depois que eu revisei essa tarefa, eu testei ela, ela está checada, então eu tiro ela do feio de óleo para checado, tá? Depois de checado, significa que ela está pronta, ela está finalizada. Se eu peguei uma tarefa do feito e verifiquei ela e ela tinha algum problema, ela vem aqui para problema. Essa tarefa, apesar de que o cara fez ela, disse que estava pronta, ele testou, mas na hora da revisão ela apresentou um problema sério e ela tem que voltar para a produção do zero. ela está aqui. E quando eu peguei e fui revisar essa tarefa, me surgiu um novo requisito, me surgiu uma nova funcionalidade, ou seja, através de uma tarefa eu tive que desenvolver, eu tenho que pegar uma, eu fiz uma tarefa e a partir dela surgiu uma segunda tarefa, uma tarefa não planejada. Ela viria para esse quadro aqui de não planejado para poder refinar essa tarefa, tá? Esse requisito com essa tarefa faz parte. Então essa basicamente é a ideia desse quadro Kanban, mas o quadro Kanban original é a fazer, fazendo efeito, ok? Aqui tem um outro exemplo também de Kanban, por exemplo, olha só. Aqui a mesma coisa, aqui o backlog plane, ou seja, aqui seria basicamente as tarefas, todas as tarefas que estão dentro de um backlog, eu vou explicar bastante sobre o backlog quando falar da metodologia Scrum, mas seria basicamente assim, aqui está todas as tarefas que foram planejadas para o mês, vamos colocar um exemplo. E aí aqui está, vamos supor que a equipe levantou todas as tarefas para o mês, só que a equipe trabalha com a interação de uma semana, então aqui é a do mês, aqui está só para que vai ser trabalhada naquela semana X, que é o a fazer, aqui fazendo, para verificação e pronto, tá? E é isso, então aqui tem um videozinho bem legal aqui sobre a metodologia Kanban, fica aí a dica para vocês poderem assistir, pausem o vídeo aí, digitem o link do YouTube, é um desenhinho bem antiguinho, bem sem vergonha do Kanban, eu acho bem legal a ideia dele, eu recomendo assistir, é bem curtinho, aqui as referências dessa aula, referência do Prisma, eu utilizei diretamente, dele como sempre, e aqui do manifesto ágil, então aqueles princípios lá que tudo é tirado do manifesto ágil, para vocês acessarem, verem lá, tem a história, fala dos desenvolvedores, vai conter tudo lá, bem legal, vale a pena, e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e nas próximas aulas eu vou ensinar duas metodologias ágeis, tá? Que são as mais famosas, vou explicar, o XP, o Extreme Program, e depois o Scrum, o Scrum, o Scrum é a minha preferida, gosto muito, eu já utilizo bastante Scrum dentro dos meus projetos de pesquisa, de extensão, de ensino que eu tenho dentro do campus, e recomendo muito, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.